Para você de casa que assiste o Goiás no Ar, até agora aqui em frente ao Paço Municipal, Manuela, a movimentação é bem tranquila, mas a gente tem informações de que o prefeito em exercício, Rogério Cruz, que vai assumir pelos próximos quatro anos, ele está vindo para o Paço Municipal e deve falar com a imprensa, dar aí um primeiro pronunciamento oficial, já que pelas redes sociais ele já fez isso, já declarou um luto também pelas redes sociais, Daniel Vilela, que é filho de Maguito Vilela, falou sobre o luto, sobre essa perda inestimável para ele e até deu uma característica que me chamou muito a atenção ao pai, que chamou o pai dele de incomparável, que era o melhor amigo dele e foi realmente emocionante esse relato que o Daniel Vilela deu pelas redes sociais. Maguito Vilela, que está desde o dia 20 de outubro internado em um hospital, ele foi diagnosticado no dia 20 de outubro, no dia 27 já foi transferido para São Paulo, porque deu ali 75% dos pulmões que estavam comprometidos, então acharam melhor realmente fazer essa transferência ali naquele momento tão delicado, né? E ele estava aí já há quase três meses internado e com várias complicações, uma verdadeira luta pela saúde, né? E na última terça-feira, um dos últimos boletins médicos que veio do hospital Albert Einstein e que trouxe ali palavras que desanimaram tanto, né Manuela? Na terça-feira mesmo a gente recebeu aquele boletim médico dizendo ali que tinham palavras de que a infecção era grave, de que ele estava tomando altas doses de medicamento, as pessoas até aumentaram assim aquela energia tentando fazer orações, tentando ajudar da forma como podia mesmo dentro de casa, mas infelizmente isso não foi suficiente, realmente como o próprio Daniel Vilela diz que prefere acreditar que essa era a hora de Maguito Vilela e que ele lutou até o fim, né? Pela vida, lutou até o fim para ver se conseguia fazer mais por Goiânia. A gente sabe que Maguito Vilela é dono de uma das mais bem-sucedidas trajetórias políticas de Goiás, ele que já passou por quase todos os cargos políticos, né? Se não todos, desde vereador até governador de Goiás e ele, na última gestão dele em Aparecida de Goiânia, que foi uma gestão que ele reelegeu com votação histórica e tudo mais, fez uma grande mudança em Aparecida de Goiânia e realmente é uma perda muito grande para todo o estado de Goiás. Nós vamos continuar aqui em frente ao Paço Municipal, trazendo todas as informações, todas as novidades sobre o caso, já que o velório a gente já tem uma informação de que será em Jatai, que é a cidade natal de Maguito Vilela, mas nós vamos continuar aqui aguardando, vendo a movimentação e se tiver algum secretariado, né? E também o próprio prefeito Rogério Cruz chegar até aqui, a gente entrar ao vivo com ele.